E o programa de apoio à industrialização e modernização em assentamentos de reforma agrária, lançado hoje pela presidenta Dilma no Paraná, terá 600 milhões de reais nos próximos cinco anos. A ideia é melhorar a comercialização dos produtos do campo. Um dia de muito trabalho no assentamento da reforma agrária Dorselina Folador, localizada em Arapongas, no Paraná. Mas com uma grande diferença. Nesta segunda-feira, pela primeira vez, as 93 famílias organizadas em uma cooperativa vão produzir laticínios na própria sede, sem terceirização de serviços nem intermediários. A construção da nova agroindústria e a compra de equipamentos foram financiadas com investimentos de 8 milhões de reais do BNDES, recebidos há dois anos. Agora, os novos resfriadores vão permitir o processamento de 90 mil litros de leite por dia. Matéria-prima para fabricar queijos, iogurtes, achocolatados, requeijão, manteiga e doce de leite. Produtos que serão vendidos no comércio da região. Além de fazer parte da merenda escolar das crianças e do programa de aquisição de alimentos. Mais do que faturar, os assentados rurais querem construir um modelo bem sucedido da reforma agrária. A perspectiva é assim, vamos nós mesmos produzir, industrializar o nosso leite e colocar na rede, vamos dizer, no supermercado, na partideira do supermercado. Vamos entregar diretamente na merenda escolar, para o programa do PAA. Então, isso, de certa forma, você elimina o intermediário que você tinha, que também acabava ficando com lucro, com uma parte desse lucro, e que agora retorna para os nossos cooperados. Cerca de duas mil famílias da região serão beneficiadas com a fábrica de laticínios. Uma delas vai ser a do Alencar, dono de 30 cabeças de gado que produzem 130 litros de leite diários. Para ele, a indústria da cooperativa chega para fortalecer a produção e comercialização de derivados do leite. Para nós, essa questão do leite, ele vem para realmente nos fixar no campo, nós temos um conforto aqui no campo. Nós sabemos que não vamos ficar ricos, nem a nossa, vamos dizer assim, audácia em pensar e ficar ricos. Mas como que a gente vai ter dignidade aqui, poder que nossos filhos tenham acesso ao colégio, educação. Lucimar, de 29 anos, quer ser parte desta transformação no meio rural, com a melhoria da qualidade de vida. Filha de assentados da reforma agrária, ela cresceu no campo, vendo os pais lutarem pelo direito à terra. E no momento da escolha profissional, optou por ajudar a cooperativa. Lucimar trabalha na administração da entidade e já conquistou uma casa no assentamento. A produção de alimentos no Brasil sai toda da área rural. A partir do momento que a juventude vai toda para a cidade, a população rural acaba envelhecendo, acaba se tornando, os assentamentos acabam se voltando a ser monocultura, né? Aí, para a diversidade de alimentos, é muito importante a permanência do jovem na área rural. E aí, para a diversidade de alimentos, é muito importante a permanência do jovem na área rural.